Will 4D E ae doideragem Tudo sussa com vocês? Will 4D aqui, hoje é sexta-feira Dia de filmes Os trago um drama Um drama A caça Meu irmão eu assisti esse filme Que filme bom Que filme Empolgante Filme dinamarquês de 2012 Ele foi indicado ao Oscar Na época de melhor filme estrangeiro Não ganhou, mas Continua sendo épico É sobre um professor do jardim de infância Ele é bem gente fina, bem amigo de todo mundo Tá passando por alguns problemas pessoais Ele começa a superar esses problemas Mas de repente Ele vê a sua vida Desmoronar Por uma falsa acusação De abuso infantil Eu achava que o filme ia fazer aquele joguinho De ambiguidade Deixar a gente sem saber Se ele abusou ou não Da criança Sabe? Fazer aquele joguinho psicológico Mas esse não é o ponto Desde o começo O filme deixa bem claro Tudo que está acontecendo Pra que a gente possa entender O poder de uma acusação A proporção de uma mentira O que um rumor Pode causar na vida de uma pessoa É um filme bem sério, né? Um drama Roots Não tem ação Não tem grandes coisas Grandes eventos E eu acho que eu nunca vi Tanta expressão Num filme Através do silêncio Eu não sei se vocês sabem Mas o silêncio também fala É incrível O que todos os atores Conseguem fazer aqui Vocês sentem as emoções Que eles estão querendo dizer Através dos olhos Mas não falam Todo mundo Está perfeito Nos seus papéis E Mads Mikkelsen Não sei como é que se pronuncia O cara dinamarquês, velho O nosso querido Hannibal Então O personagem dele É apresentado e construído De tal maneira Você ama ele rapidinho Ele é aquele cara esforçado Aquele seu vizinho Bom vivão Que ama todo mundo Respeita, sabe? E por você ter essa empatia Tão grande com ele Você sente cada tragédia Você sente cada desgraça As injustiças Que acontecem com ele E o que é que ele tem Que engolir E passar Eu te digo uma coisa Com certeza Você vai ficar com muita raiva Eu fiquei possesso, cara Indignado As atuações também Não são nada Melodramáticas Ou overreaction Sabe? Está tudo no ponto Tudo perfeito Eu amei esse filme Acho que todas as pessoas Deveriam assistir Mas você pensar Sobre o peso De uma acusação Principalmente nós Aqui no Brasil Um país Que a banda voou Já faz um tempo Não é brincadeira não Não vou mentir Tem uma coisa Que me incomoda Um pouco no filme O jeito que a situação Cresce E algumas escolhas Que o Lucas toma Eu achei elas meio bobas Achei que poderiam ter sido evitadas Não chegar a estragar o filme Lógico Porque tem muita coisa boa Em detrimento dessa pesteirinha Mas incomoda um pouquinho Se bem que não tem como prever A reação de uma pessoa Que passa por uma experiência traumática Dessa, né? Então, sei lá Assistam, assistam, assistam É um filmaço Se você gostou do vídeo, cara Compartilha Que é muito importante Para o crescimento É muito importante Para valorizar o meu trabalho Para o crescimento do canal E se você é novo Se inscreva Toda sexta-feira Tem uma indicação de filme Diferente aí Para animar o seu fim de semana Abraço para todos vocês Mano, beijo no fundo do coração Fui